Boa noite, gente. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, para o nosso culto da mocidade. Estamos em pouquinhos aqui, mas, como sempre se diz, onde dois ou três estiverem reunidos, ele estará lá, né? Ele estará aqui conosco. Peço para que vocês fiquem em pé e abram a Bíblia de vocês em Salmos 19. Nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e vocês leem os páginas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia é dispulso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os conflitos do mundo. Aí pôs uma pena para o sol. O qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o seu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vamos repetir esse último versículo. Mesmo em poucos aqui, parece que estamos aqui hoje para adorar esse Deus e receber essa palavra que é mais preciosa do que o ouro, do que o ouro refinado. Nós vamos receber a palavra do Senhor e Ele está cuidando de nós. A gente está cuidando do nosso coração nesse momento, que nesse momento nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que nesse momento você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para cantar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa noite que estamos aqui e mais um culto da mocidade. Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa mostrar a cada um de nós, Senhor, o que devemos mudar. Deus, como devemos proceder nas próximas semanas, Senhor. Deus, que nosso coração esteja aberto, Deus, totalmente aberto para receber da Tua lei, receber da Tua palavra nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe os que não estão aqui, os que não puderam vir, os que se sentem constrangidos, os que se sentem com medo, sentem insegurança, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer o coração de cada um, Deus. Que o Senhor possa fortalecer o coração da Tua igreja, Deus. O coração da mocidade aqui da IPG2, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar conosco nesse momento. Que possamos, Deus, te engrandecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor. Ainda de pé, né? Vamos louvar ao Senhor. Agora cantando também louvores a Ele. Esse primeiro louvor, Ele diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, Ele é até bem forte de falar, mesmo que os meus pais me deixem, né? Amigos me traiam. Eu me alegrarei no Senhor. Então, que isso seja verdade nas nossas vidas. Vamos nos alegrar no Senhor e cantar ao Senhor. Cantemos ao Senhor. Tu és minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em Ti Tu és minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em Ti Ainda que a vida Amém Dizendo que nós nos alegramos no Senhor Agora vamos continuar cantando Dizendo que nós somos gratos Por tudo que temos Por tudo que somos Louvado seja o nome do Senhor E o seu louvor Estará continuamente nos nossos lábios Cantemos ao Senhor Eu sou grato Por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo E foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria em todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus teu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Louvarei ao Senhor em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre minha canção Louvarei ao Senhor em todo o tempo O Senhor em todo o tempo Amém É por causa do Senhor Nós temos amigos, famílias Que nós podemos nos alegrar o tempo todo Porque o Senhor é Deus Porque o Senhor nos chamou Porque o Senhor nos escolheu Te louvamos Pai por esse privilégio Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações hoje Que nós possamos dar o nosso melhor para ti Aceito o nosso louvor e a nossa adoração No nome de Jesus Amém Vou chamar aqui agora o Luciano Nosso preleitor de hoje Já estava sentando ali Não entendi Gente, tem sido uma bênção Nossos estudos aqui A gente está Você já pode se adiantar aí E já ir abrindo a Bíblia Em 1 João No capítulo 2 Que é Nele que não vamos nos deter hoje E tem sido uma grande bênção Deus tem Abençoado O nosso estudo aqui De 1 João A gente teve o Carlitos com a gente O Tiago também E hoje vamos dar continuidade Vamos orar pelo Luciano Senhor, muito obrigado Deus pela vida do seu servo Que se prontificou mais uma vez Deusinho estar aqui com a gente Que o Senhor possa Deus Trabalhar no coração dele E também como vai trabalhar no nosso E que seja o Senhor falando No nosso coração, Pai Em nome de Jesus Amém Rapaz, você ia morrer Hoje eu esqueci de Botar a máscara Quando eu saí de casa Aí achei essa aqui no carro Não passa vento, não Nossa Fiquei sem fôlego Mas vamos lá Graças e paz A todos Privilégio, viu irmãos Estar com vocês aqui Vem a mocidade De volta E estar presencialmente Eu anelava por esse tempo Nos cultos Nós tivemos a oportunidade De voltar E agora também Como mocidade Privilégio Eu vou fazer um pedido Eu vou fazer um pedido aqui Eu estou meio Dividido aqui A câmera e vocês Tem como Jonathan Vou pedir a Tamara Para não tirar a Rebeca Do lado de João Vitor Vocês passarem para esse lado aqui Que aí eu consigo ficar mais Centrado aqui Vai ficar melhor Para quem Estiver em casa Muito obrigado Viu gente Mas vamos lá Como Mateus disse Estudo Dessa carta preciosa Primeira carta De João Do apóstolo João Preciosa Instrução do Senhor Para as nossas vidas E é isso que faz Com que estarmos aqui Seja algo tão precioso Talvez alguns pensem Nossa Mas está devagar O pessoal está voltando aos poucos Não meus irmãos Se tivermos dois aqui Se tiver um falando Outro escutando Já é algo precioso Porque o Senhor está presente O Senhor está nos edificando E sabendo também que Os irmãos podem acompanhar Pela internet Então Nós viemos aqui Antes de tudo Para adorar o nosso Deus Nós fazemos isso Quando a palavra dele Também é pregada Quando nós escutamos Com atenção E principalmente Quando praticamos Quando entendemos Compreendemos E praticamos essas verdades Como já foi dito Aqui nessa primeira carta De João João ele faz alguns testes Na verdade Nós Olhamos E podemos pegar O teste de João E fazer na nossa vida Para sabermos Se de fato Estamos caminhando Como verdadeiros cristãos Então Já foi falado Do teste Moral Vocês lembram O teste social E o teste doutrinário Na verdade Foi falado sobre ele Mas ainda não vimos Nada sobre o teste Doutrinário Ao decorrer da carta Nós vemos esses testes Que João aponta Para mostrar Um verdadeiro cristão E hoje nós vamos Passar por dois Desses testes Também Já vimos o moral Mas vamos passar por ele E também vamos ver O teste doutrinário Para sabermos se O que de fato É ser um verdadeiro cristão Qual é a doutrina Que esse cristão Deve crer Para ser verdadeiramente Um cristão É sobre isso Que vamos ver Hoje também Ok Eu falei com o presidente Presidente é quem manda Eu pregaria só Do verso 15 ao 17 Mas Para o nosso cronograma Dar certo E não ficar tão Espaçado Com várias Várias mensagens A gente Apertou mais Então hoje nós Vamos do verso 15 Ao verso 28 A gente vai ler até o 29 Porque o capítulo Acaba no 29 Mas eu entendo Que o 29 Introduz O capítulo 3 Ok Então vamos Primeira carta de João Capítulo 2 Verso 15 Ao verso 20 E 9 E trabalharemos Até o 28 Ok Eu farei a leitura E peço que os irmãos Prestem atenção Assim diz A palavra do Senhor Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do pai Não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não procede do pai Mas procede do mundo Ora O mundo passa Bem como a sua concupiscência Aquele porém Que faz a vontade de Deus Permanece eternamente Filhinhos Já é a última hora E como ouvisteis Que vem o anticristo Também agora Muitos anticristos Têm surgido Pelo que conhecemos Que é a última hora Eles saíram de nosso meio Entretanto Não eram dos nossos Porque se tivessem sido Dos nossos Teriam permanecido conosco Todavia Eles se tornaram Eles se foram Para que ficasse manifesto Que nenhum deles É dos nossos E vós possuís um são Que vem do santo E todos têm desconhecimento Não vos escrevi Porque não saibais a verdade Antes porque a sabeis E porque mentira alguma Jamais procede da verdade Quem é o mentiroso Se não aquele que nega Que Jesus é o Cristo Este é o anticristo O que nega o pai E o filho Todo aquele que nega o filho Esse não tem o pai Aquele que o confessa Que confessa o filho Tem igualmente o pai Permaneça em vós O que ouvistes Desde o princípio Se em vós permanecer O que desde o princípio Ouvistes Também Permanecereis vós No filho E no pai E esta É a promessa Que ele mesmo Nos fez A vida eterna Isto que vos acabo De escrever É acerca dos que Vos procuram enganar Quanto a vós Outros A unção Que dele recebestes Permanece em vós E não tem Desnecessidade De que alguém Vos ensine Mas como A sua unção Vos ensina A respeito De todas as coisas E é verdadeira E não é falsa Permanecei nele Como também Ela vos ensinou Filhinhos Agora pois Permanecei nele Para que quando Ele se manifestar Tenhamos confiança E dele Não nos afastemos Envergonhados Na sua vinda Se sabeis Que ele É justo Reconhecei Também Que todo aquele Que pratica a justiça É nascido dele Vamos orar Mais uma vez Senhor Deus Eterno pai Essa é a tua palavra Deus E nós te louvamos Pela oportunidade Que temos De lê-la Com liberdade Ó Deus Com bíblia Nas mãos Chegamos aqui E abrimos O texto sagrado Te louvamos Ó pai E clamamos Ajuda-nos A compreender Essas verdades Que o teu Santo Espírito Ilumine a nossa mente E coração Para que conheçamos As verdades Do Senhor E sejamos moldados Por elas Como lemos No salmo Deus Nós oramos De novo Que as palavras Dos meus lábios E o meditado Nosso coração Sejam agradáveis Ao Senhor Senhor nosso Deus nosso Rei nosso Oramos no nome De Jesus Amém Amém Amados irmãos Eu não sei Quantos de vocês Sabiam Mas o tráfico De pessoas É o terceiro negócio Ilegal Mais rentável No mundo Vocês sabiam disso? Tráfico de pessoas Só perde para O tráfico de drogas E o tráfico De armas Em terceiro lugar Vem o tráfico De pessoas Movimenta Aproximadamente 32 bilhões De dólares Por ano 32 bilhões Vão ouvir Para eu pensar O tanto de zero Que tem um bilhão São 32 bilhões De dólares Por ano Consiste no ato De comercializar Escravizar Explorar E privar vidas É isso que Acontece no tráfico De pessoas Os países Que mais sofrem São os países Mais pobres Os países Instáveis Politicamente E os países Desiguais Economicamente É onde acontece O maior número De tráficos E o tráfico Se resume Em grande parte Em prostituição Traficam pessoas Para vender órgãos E para trabalho escravo É o que acontece Com essa atividade legal Grande parte Meus irmãos Das pessoas Que são aliciadas Elas ouvem Enganadores Há enganadores Espalhados pelo mundo Que aliciam pessoas E esses enganadores Geralmente Mexem E conseguem Convencer as pessoas Mexendo com Seus maiores desejos Para conseguir O sucesso deles De enganar as pessoas Por exemplo Há aliciadores Que prometem Para meninas Que elas vão Para a Europa Serem modelos E muitas meninas Sonham com isso Na verdade Ganhar dinheiro Sendo modelo E aí pegam Essas meninas E no fim das contas Lá elas ficam Escravizadas Muitas vezes Escravizadas sexualmente Há homens Jovens Que são Enganados Dizendo que Espera eles No país de destino Um emprego Com um bom salário Com boas condições De vida E aí eles Desejam essas coisas E eles vão E várias outras formas Eles usam Para aliciar Mexendo com os desejos Prometendo coisas Mas são enganos O encantamento E a falta de conhecimento São solo fértil Para os enganadores Da morte Para esses enganadores Se houvesse mais conhecimento Sobre esses fatos Se houvesse Menos encanto Com essas promessas Ou até condições Para que essas pessoas Estivessem no seu lugar De origem Essas coisas Não haveria Tanto tráfico de pessoas É interessante meus irmãos E eu inicio assim Porque O texto que nós lemos De certa forma Tem uma similaridade O texto que nós lemos O texto que nós vamos trabalhar Mostra algo muito parecido Enganadores Que enganam pessoas E usam o amor Que as pessoas têm Pelo mundo Ou melhor Nós vemos o amor do mundo Que é usado Pelos enganadores também Para que pessoas Sejam desviadas Do caminho correto Da maneira que deveriam andar Mas nós conseguimos Olhar para o texto E aprendemos Sobre como vencermos Este mal E é justamente isso Que vamos trabalhar Como vencer o mundo E os anticristos É o nosso tema Como vencer o mundo E os anticristos Nós dividimos em duas partes Não vai dar para trabalhar Todos os detalhes do texto Para nós não estourarmos muito horário Eu já costumo falar demais Então vamos tentar caminhar Primeira parte obviamente vai ser Talvez mais rápida Por serem três versículos E depois trabalharemos Do 18 ao 28 Então a primeira parte Trabalharemos do 15 ao 17 Como vencer o mundo Amando a Deus É o que a gente vê no texto Do 15 ao 17 Olhem aí para o texto de vocês Verso 15 Olha o que João diz Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do pai Não está nele Percebam irmãos João aqui Ele usa o verbo amar Com uma negativa Antecedendo o verbo Mas no imperativo Ele está dizendo Não ameis o mundo É como o mandamento Lembra dos mandamentos? Não Cobiçarás Não matarás Não adulterarás Então o imperativo É uma ordem Nós não devemos Amar o mundo É isso que ele está dizendo Para os seus leitores E a mensagem para nós também Não amem o mundo Amar tem a ver com Comunhão Íntima Devoção total Nós não devemos Ser devotos Desse mundo Ter uma comunhão íntima Com esse mundo É isso que ele está dizendo Tem a ver com Um conselho prático E uma exigência moral Nós não devemos Nós não devemos nos associar Na prática Nem nas nossas intenções Desejos Nós vamos ver isso Um pouco mais à frente E essa ideia de mundo O que vem a ser? O que é não amar o mundo? Será que a gente não Deve amar a criação de Deus? Será que a gente não deve amar O próximo Inclusive Que é a criação de Deus? O mundo que Deus criou? Não é isso A palavra mundo Ela é usada De várias maneiras No novo testamento Nas escrituras Como um todo E aqui Mundo não quer dizer Criação Algumas vezes Você pode ver A palavra mundo Se referindo a criação Algumas vezes Você pode ver A palavra mundo Como lá em João 3,16 Se referindo As várias nacionalidades As várias As vários tipos de pessoas Espalhadas por essa terra O mundo referente a pessoas Mas nesse caso Mundo diz respeito A um sistema De rebelião Contra Deus E o seu governo Tudo aquilo Que é rebelde Contra Deus E o governo de Deus Isso é um pensamento mundano Isso é o mundo Que João está dizendo E é isso Que nós Não devemos amar É isso Que nós devemos evitar Para entender um pouco mais Do que é o mundo O próprio apóstolo João Nessa primeira carta No versículo 1 Do capítulo 3 Ele diz que o mundo Não conhece a Deus Essa é a ideia O sistema mundano Esse sistema maligno Chamado mundo Que João usa aqui É algo que não conhece a Deus É um sistema Que não conhece a Deus No verso 13 Do mesmo capítulo 3 Ele diz que o mundo Odeia os crentes Olha só que interessante Nós não devemos amar o mundo Porque o mundo Odeia os crentes Tem muito crente aí Querendo ser amigo do mundo Querendo o amor do mundo Não O mundo Esse sistema maligno Odeia os crentes No capítulo 4 Verso 1 O apóstolo João Diz que o mundo É a habitação Dos falsos profetas Além disso No verso 3 Do capítulo 4 Diz que o mundo É a habitação Do anticristo E dos descrentes No verso 5 E no capítulo 5 Verso 19 João diz que O mundo Está controlado Coloco aqui Entre aspas Pelo maligno O mundo jaz do maligno O maligno tem influência Nesse mundo Tem influência Nesse sistema Esse é o mundo Irmãos E nós não devemos Amar O mundo Nós não devemos Amar aquilo que é Contra Deus Para entendermos um pouco Mais Verso 16 O apóstolo diz Porque tudo o que há No mundo A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Não procede Do pai Mas procede Do mundo Ele fala sobre Características Que talvez ele esteja Aqui querendo resumir O que é esse pensamento Mundano Ele fala primeiro Sobre a concupiscência Da carne Essa palavra Concupiscência O sinônimo dela Seria desejo Um desejo Forte Quando ele fala De concupiscência Da carne Ele está falando De desejos Pecaminosos Que envolvem Os nossos sentidos Nós temos Desejo Talvez de comer Aquele desejo Pecaminoso Da gula Isso é um desejo Da carne Desejo Sexual Ilícito Cobiçando a mulher Do próximo Ou algo do tipo Nós temos o desejo De nos satisfazer Sexualmente Com algo Que é ilícito Isso é desejo Da carne Quando temos Talvez Desejos Da natureza Que vocês imaginarem Que envolve os sentidos Do homem Do ser humano Isso são desejos Da carne E nós muitas vezes Queremos satisfazer eles E a qualquer preço Lutamos E por amar o mundo Por amar esses desejos Nós pecamos Contra o nosso Deus Também a concupiscência Dos olhos Tem a ver com desejos Pecaminosos Cobiçosos É aquilo que você vê Envolve também Sentido aqui Da visão Mas Essa ideia De concupiscência Dos olhos Diz respeito Aquilo que você tem E você quer Aquilo que você deseja Seja ilícito Seja Lícito Mas que você coloca No centro da sua vida Que acaba se tornando ilícito Isso são desejos Dos olhos Às vezes você olha Para o carro Do seu vizinho E você fala Meu carro aqui Está difícil Esse carro aqui Já não dá mais não Eu quero o carro Igual o do vizinho A grama do vizinho Sempre é mais verde Na verdade E há esse desejo grande Parece que as pessoas Nunca estão satisfeitas Porque elas sempre Elas sempre cobiçam O que é do próximo E isso É Amar o mundo Isso é um pensamento Mundano Mas além disso Ele fala sobre A soberba da vida E esse termo Soberba da vida Diz respeito A uma vanglória Pelos seus atos E bens possuídos Não sei se vangloria Nós vivemos talvez Mais do que nunca Meus irmãos Nós vemos Na televisão Talvez os funkeiros Fazem tanto sucesso Porque eles ostentam Bens E muitas Muitas pessoas Querem ser como aqueles funkeiros Porque querem ter os bens deles E querem ostentar também As pessoas No tempo de Instagram De Facebook As pessoas postam fotos O tempo todo Estão ostentando Coisas que talvez Nem chamem a atenção Da maioria Mas para elas Aquilo dali é ostentação Elas sempre querem mostrar Seus bens E querem se vangloriar E se vangloriando Elas querem correr Cada vez mais Atrás desses bens Então Tudo Que está dentro Dessas concupiscências Da soberba da vida Se resume A pensamentos mundanos Mas meus irmãos Não se enganem Obviamente Que nós vemos De maneira explícita Atitudes Que se encaixam Como amar ao mundo Que são esses desejos Ilícitos Que tomam o coração Mas muitas vezes Nós temos desejos Ilícitos No coração Que tomam Uma capa de piedade A como nós Estarmos aqui Hoje Na reunião Da mocidade Com desejos Mundanos Você sabia que eu posso Eu creio que não Eu oro sempre ao Senhor Para que isso não aconteça Mas eu posso estar aqui Pregando a palavra Amando o mundo Querendo ser reconhecido Querendo ser visto Querendo ser aplaudido Eu posso fazer coisas aqui Como diretoria da mocidade Eu posso ajudar um pobre O que é algo bom Externamente falando Mas com motivações erradas Que diante de Deus Se tornam desejos mundanos Se tornam algo motivados Pelo amor ao mundo Talvez por reconhecimento Ou algo do tipo Então nós temos que estar O tempo todo De olho no nosso coração Para entendermos Será que estamos amando o mundo? O que será que tem nos movido? O que será que tem me feito Caminhar da maneira Que eu tenho caminhado? Quais são as coisas que eu desejo? O que eu anelo de fato? E por que que eu faço isso? Nós temos que nos perguntar Para que nós consigamos Combater o amor ao mundo Tudo isso, meus irmãos Olha só o verso 17 Todo esse amor ao mundo Olha o que ele diz sobre Ora, o mundo passa Bem como a sua concupiscência Aquele porém que faz A vontade de Deus Permanece eternamente Meus irmãos Tudo isso que nós falamos E muito mais que abrange Esse amor ao mundo Tudo isso é efêmero É vapor É vaidade É passageiro É uma grande tolice Nós queremos essas coisas O mundo passa O mundo vai passar Bem como as suas concupiscências Esses são desejos ilícitos Enganadores Assim como essas pessoas Que muitas vezes Nós falamos na introdução São aliciadas Com essas promessas falsas Elas chegam lá No local de destino Elas se decepcionam Pode ter certeza Qualquer um de nós Que amar o mundo No fim das contas Vamos nos decepcionar Profundamente E passa assim É rápido Quando você vê Você está diante do Senhor Essas coisas passam Meus irmãos É como neblina Que logo se dissipa As pessoas estão correndo A vida toda Atrás dessas coisas Essas coisas Não vão acrescentar Nada para elas Essas coisas Não vão mudar A eternidade delas Essas coisas São passageiras Nós temos que entender isso O valor delas É muito pequeno É muito pequeno São prazeres momentâneos Eu não vou dizer Que não há prazeres nisso Que não há talvez Um certo deleite Mas é algo tão Vão Meus irmãos É algo tão efêmero É algo tão Superficial Mas nós só vamos entender isso Quando compreendermos Aquilo que é mais profundo Nós só vamos entender A efemeridade Do amor ao mundo Quando amarmos Aquilo que é muito mais profundo Aquilo que é eterno E é isso que o texto Nos mostra De maneira maravilhosa Dedicar-se às coisas passageiras Meus irmãos Traz instabilidade Mas tem um amor Que traz estabilidade total O amor de Deus O amor de Deus Entendam bem Traz comunhão eterna Traz comunhão eterna Essa comunhão Nos traz satisfação Eterna Essa comunhão com o Filho Com o Pai Com o Espírito Santo Nós podemos incluir aqui Traz satisfação profunda Isso faz com que nós Entendamos inclusive A efemeridade Dessas coisas mundanas Dessas coisas que passam Rafa saiu aqui Mas o Rafa Mais do que qualquer um de nós Conhece aquela lei Básica da física Que dois corpos Não ocupam O mesmo lugar no espaço Não é verdade? Dois corpos Não ocupam O mesmo lugar no espaço É justamente Algo parecido Que o Senhor Jesus diz Lá em Mateus 6, 24 No Sermão do Monte Quando ele diz Que ninguém pode Seguir a dois senhores Ele vai amar um E odiar o outro Não tem jeito Ou ele vai amar esse outro E odiar esse um Não tem jeito Meus irmãos O trono do nosso coração Só tem lugar pra um Se não for Deus Vai ser qualquer outra coisa Tudo isso se encaixa Nesse amor Ao mundo E se nós estamos amando o mundo O amor do Pai Não está em nós Se nós estamos amando o mundo Se esses são os nossos Desejos que nos movem Pode ter certeza Que o amor do Pai O amor do Senhor O amor No Evangelho Em Cristo Jesus Não está No nosso coração Talvez muitos de vocês Já tenham escutado Aquela história E me permitam aqui Contar de maneira rápida Aquela mitologia grega Do canto da sereia Vocês já ouviram Né? Essa história Falam Fala esse mito Que em algum lugar No mar Mediterrâneo Havia sereias E essas sereias Elas seduziam marinheiros Com seu belo canto Quando eles passavam Por essa parte Onde elas habitavam Encantando eles Eles se jogavam no mar E elas devoravam Os marinheiros E aí a mitologia Vai dizer que Dois homens Conseguiram escapar Juntamente com sua tripulação O primeiro É Odisseu Diz que Odisseu Usou de uma estratégia Ele colocou cera No ouvido Dos seus marinheiros E ele mesmo Se amarrou No mastro No mastro Do seu barco E aí quando passaram Pelo lugar Das sereias As sereias cantaram De maneira bela Como elas cantavam Sedutora Mas os homens Não escutavam E continuavam remando E ele estava amarrado Doido para se lançar Porque os seus desejos Foram aguçados Doido para se lançar No mar Mas por estar amarrado Ele conseguiu vencer Não é dessa maneira Que nós devemos vencer O amor ao mundo Não é Não é nos amarrando Não é nos podando Desejo ele está aqui Uma hora ou outra Vai explodir Não tem jeito Sabe o que nós devemos fazer? Nós podemos usar O exemplo de Orfeu Orfeu foi outro Que a mitologia grega Conta que se livrou Do canto das sereias Mas o que Orfeu fez? Orfeu ele era poeta E músico E ao invés de colocar cera No ouvido dos seus marinheiros O que ele fez? Ele cantou uma canção Extremamente bela E eles passaram Pelo lugar Onde estavam as sereias E as sereias cantando Mas o canto de Orfeu Era tão belo Que todos Só tinham ouvidos Para esse canto Maravilhoso de Orfeu E eles não ouviram O canto de Orfeu Suplantou o canto da sereia De forma que eles Encantados Com esse belo canto Eles passaram E nem souberam Que onde estavam as sereias Eles foram embora E sobreviveram Meus irmãos É dessa maneira Que nós devemos vencer O amor ao mundo É amando a Deus Em primeiro lugar É tendo um amor Muito maior Sublime Incomparável No nosso coração De forma que o amor ao mundo Seja algo Para nós Nojento O amor às coisas do mundo Jamais Nos atrai Quando nós temos De fato O amor de Deus Nos nossos corações Quando nós entendemos O grande amor Com que ele nos amou Porque nós só amamos Porque primeiramente Ele nos amou É que nós não vamos Nos encantar Com as seduções Com as mentiras Deste mundo E jamais amaremos Este mundo Nós devemos amar o Senhor Você ama O seu Deus Você ama O Deus que se revela Na criação Como lemos O Salmo 19 Que mostra que os céus Proclamam a glória de Deus Você ama Esse Deus Todo poderoso Que nos fez E nos sustenta Vocês amam Esse Deus A quem vocês Ofenderam Com seus pecados Eram merecedores De condenação Mas ele ainda sim Enviou o seu único filho O justo Para morrer por nós Injustos Esse é o belo canto Do evangelho Ele vem Se faz homem Se humilha Morre morte de cruz No nosso lugar Quando nós entendemos Esse amor Irmãos E ele toma conta Do nosso coração Ah o amor do mundo Passa longe O amor do mundo Passa longe Nós só temos Só temos olhos Para esse grande amor Com que o Senhor Nos amou Nós temos olhos Somente ouvidos Olfato Tato Para o nosso Senhor Para o evangelho Maravilhoso dele De maneira que nós O servimos Com gratidão Nós nos encantamos E nos sentimos Extremamente Satisfeitos nele E é uma satisfação Que não passa Quando esse mundo Passar É uma satisfação Eterna É uma satisfação Que nós vamos Desfrutar Para toda a eternidade Para todos Sempre De maneira que talvez Nós jamais Desfrutemos aqui Nessa terra Na glória Eterna Nós desfrutaremos Porque lá nós Veremos ao Senhor Como ele nos vê Não haverá mais pecado Não haverá aquilo Que nos impede Muitas vezes De estarmos Totalmente entregues Nas mãos do Senhor E desfrutando A sua presença Então que o amor De Deus Tome o nosso coração Vocês querem vencer O mundo Que o João Está nos ensinando Aqui É que para vencer O amor ao mundo Nosso coração Deve ser ocupado Pelo amor de Deus E amando a Deus Sigamos Sigamos amando O nosso Senhor Mas vamos lá Continuando Eu falei que eu seria rápido Eu acho que eu já falei Para caramba Mas vamos lá Do verso 18 Ao verso 28 Irmãos Nós vemos Uma figura Se levantando aqui Já vou adiantando Nós leremos Mas eu vou adiantando É o chamado Anticristo Mas não o anticristo O anticristo Mas ele fala de Os anticristos Fala de anticristos No plural Vamos entender melhor Essa figura Como vencer O anticristo E eu já adianto Para vocês É pelo espírito E pela palavra Se nós vencemos O mundo Amando a Deus O amor ao mundo Amando a Deus Nós vencemos Os anticristos Pelo espírito E pela palavra Olhem aí O verso 18 Vou pedir para vocês Lerem juntos 1, 2, 3 Podem ler Ok Maravilha A gente já começa Com um termo aí Meio difícil De ser entendido Ele disse que Filhinhos Cadê? Filhinhos Já é a última hora O que que João está dizendo? Tem gente que lê esse texto E acha que João errou João falou Agora é o fim dos tempos Agora o Senhor volta E o Senhor não voltou E acham que João errou Não é isso Não é Sabe o que a gente entende Como últimos dias? Que também pode ser visto Na Bíblia Como últimas horas Pode ser visto Como últimos dias Últimos tempos É o período Desde a primeira vinda Do Senhor Até a sua segunda vinda Ou seja Nós hoje No século 21 Nós vivemos os últimos dias João Lá no século 1 Vivia os últimos dias Desde a primeira vinda Do Senhor Até a última São os últimos dias Até a segunda vinda São os últimos dias O Senhor está voltando Nós não sabemos Ele vem como ladrão Vai pegar de surpresa Por isso nós devemos Estar preparados Nós estamos vivendo Os últimos dias É isso que o texto Nos mostra E aí ele fala Num anticristo E como ouvisse Que já vem o anticristo Que vem o anticristo É que ele está falando Do anticristo Uma pessoa Que vai se levantar Que nós não sabemos Quem é também Mas vai se levantar Na história Talvez seja o mesmo Homem da iniquidade Que Paulo fala Esse é o anticristo Mas enquanto o anticristo Não vem O anticristo vai vir De fato Quando as coisas Estiverem se encerrando Enquanto ele não vem Anticristos No plural Estão se levantando É o que o texto Diz pra gente Anticristos Estão se levantando Também agora Muitos anticristos Têm surgido Pelo que conhecemos Que é A última hora Essa enfervescência De anticristo Meus irmãos Nós vemos ao longo Da história da igreja Quantos anticristos Surgiram Ao longo desse tempo Todo Na verdade Anticristo tem surgido O tempo todo Vários e vários E olha só que interessante Esses anticristos Eles antecedem O anticristo Anticristos vão surgir O tempo todo Enquanto não vier o anticristo Anticristos vão surgindo E anticristos Meus irmãos São aqueles que O anticristo É aquele que se faz De Cristo E se opõe a Cristo Ele vai se fazer de Cristo As pessoas vão adorá-lo Como se estivesse adorando O próprio Jesus Cristo Os que forem enganados E os anticristos Eles também fazem oposição A Cristo Tem algo similar Com o pensamento Mundano Que a gente acabou de ver O amor ao mundo Mas é justamente isso Essas coisas estão entrelaçadas Mundo Anticristo Diabo Tudo isso Faz parte da mesma Da mesma estirpe Está tudo ali Na mesma Categoria E é um promover No outro Os anticristos Eles vão promover O amor ao mundo Esse amor ao mundo Que nós vimos Do verso 15 ao verso 17 Os anticristos Vão promover Enganando Enganando Pessoas Enquanto o anticristo Não vem O anticristo Ele vai se personificar Com estes princípios Mundanos Essas características Vão estar todas presentes Numa pessoa Mas enquanto isso A presença do seu espírito Está no mundo E esses anticristos Surgindo Mas olha só que interessante Irmãos Deem uma puladinha Lá para o verso 22 E o verso 23 Olha só o que diz Quem é o mentiroso Se não aquele que nega Que Jesus é o Cristo Este é o anticristo O que nega o pai E o filho Todo aquele Que nega o filho Esse não tem o pai Aquele que confessa O filho Tem igualmente o pai É isso que os anticristos Fazem Irmãos Os anticristos Eles negam o filho E quem nega o filho Nega o pai Não tem jeito Quem nega o filho Nega o pai Que o enviou Não era isso Que os gnósticos Faziam Não era isso Que o ensino gnóstico Estava fazendo Com estes homens Quando eles negavam Que Jesus Cristo Tinha de fato Encarnado Era isso que os gnósticos Estavam fazendo aqui No tempo de João Negando assim o filho E João está dizendo Se eles negam o filho Eles não tem o pai também Eles estão negando o pai Então eles não são de Deus Verdadeiramente Meus irmãos O que que isso Pode ser aplicado Para os nossos dias Entenda bem Eu costumo dizer Pessoas me perguntam Luciano Como é que nós Categorizamos Ou identificamos Uma heresia Nos nossos dias Surge a heresia O tempo todo Percebam que É do meio dos crentes Que surgem os anticristos No caso aqui Como é que a gente identifica Meus irmãos Pensem Em algo que mexe Na essência do evangelho Na pessoa e obra de Cristo Se vocês conhecem Ensinos que mexem E mostram diferente Do que a Bíblia ensina A pessoa e a obra De Jesus Cristo Isso é heresia Está mexendo Naquilo que é nevrálgico Nas escrituras Se mexe em uma das pessoas Da divindade Pai, Filho e Espírito Santo Se mexe na obra Redentora de Cristo De alguma forma Isso não vem de Deus Posso dar exemplos aqui Vamos talvez Pensar em exemplos Por que Religiões que dizem Que além de Jesus Há outros mediadores São heresias São heréticas São Nós consideramos seitas Não são a verdadeira Religião Cristã Bíblica Porque estão Mexendo naquilo Que é essencial A Bíblia fala Que Jesus É o único mediador Entre Deus e os homens Qualquer religião Qualquer ensino Que diga que Há outro mediador Além de Jesus Está mexendo em algo Que é essencial Quando alguém Vem como os gnósticos E diz que Jesus Não encarnou Isso mexe Em algo central Na mensagem do Evangelho Jesus tinha que encarnar Jesus tinha que se fazer homem Se ele não se fez homem Nós não temos representante Para nos livrar Dos nossos pecados Para levar sobre si Os pecados de homens E mulheres caídos Por isso que testemunhas De Jeová Nós consideramos Sim Seita Porque eles mexem Em algo que é central Vocês percebem? Alguém que diz Que a salvação É 90% Ou 99% Obra de Cristo E 1% A minha ação A minha escolha Ou 10% Está mexendo Na suficiência Da obra redentora De Cristo Nós temos que botar Um pé atrás Ou os dois pés atrás Meus irmãos Pensem Naquilo que mexe Na essência Do Evangelho Pessoa e obra de Cristo Principalmente Se mexeu Deixou de ser Evangelho É por isso que Paulo Quando escreve aos Gálatas Ele é tão enfático Tão duro Ele diz Me Me Mexe comigo Me Surpreende Vocês estarem passando Tão depressa do Evangelho Que foi pregado aí Que eles estavam acrescentando A obra de Cristo A circuncisão Eles estavam acrescentando Aquilo que Cristo tinha feito Para a salvação Ritos judaicos Serem observados Estavam mexendo Na obra de Cristo Então isso aqui É extremamente importante Para nós Se pessoas estão ensinando O que é diferente Das escrituras Daquilo que é essencial Principalmente Meus irmãos Não vamos brigar Com pessoas que pensam Nas coisas que são Secundárias Diferentes de nós Vamos brigar com os que Mexem no que é essencial Porque aí mexiam no Evangelho Assim como João brigou aqui Por isso nós temos que estar de olho No liberalismo teológico Se você vê um irmão Que está começando a flertar Com uma espécie de ensino Que começa a dizer Que a Bíblia não é palavra de Deus Que a Bíblia contém erros Pode ter certeza Isso vai mexer na essência Vai chegar na essência E vai deixar de ser Evangelho Nesses Evangelhos Que mexem com o emocionalismo Que é muito mais O que você sente Do que o Senhor está dizendo Nós vemos Pessoas ensinando Cada coisa Mexendo com as emoções Com as emoções Das pessoas Mas que tem fugido Do que a palavra Nos ensina O antropocentrismo A gente vê aí Jovens pastores Pregando e dizendo Que o homem É o ponto fraco De Deus Que o homem Está no centro Da fraqueza De Deus É aquilo que move Deus Que o homem É igual a Deus Que o homem Deve fazer Para que Deus Se agrade dele Coisas do tipo Não meus irmãos Isso está mexendo Na essência Cristo fez Nós somos pecadores Miseráveis Que se não fosse A graça dele Estaríamos perdidos Tudo isso Mexe com a essência E além disso Há heresias Que vêm de fora Também para dentro Da igreja Como o humanismo Que vai entender Que o homem É intrinsecamente bom Não é mal Não é pecador Nós vemos aí Uma enfervescência Na psicologia Na psiquiatria De diagnósticos De doenças De síndromes E tudo mais Sempre tirando A culpa do homem Sempre tirando A culpa do homem Nós temos que ficar Com o pé atrás Quanto a essas coisas À medida que você Vai tirando a culpa Do homem E o homem Não é culpado De mais nada Sabe o que isso Está dizendo Que nós não precisamos De um salvador Eu não tenho culpa Se eu não tenho culpa Eu não preciso De alguém para pagar Pela minha culpa Então a gente tem Que estar de olho Porque heresias Estão surgindo Anticristos Têm se levantado E têm pregado Contra as verdades Da palavra As verdades Do evangelho Nós temos que Estar atentos O cristão Vence meus irmãos Essas mentiras Essas mentiras Todas aqui Muito mais Que nós poderíamos Citar Sabe como É pelo Espírito Santo De Deus E pela sua palavra O Espírito Santo E a palavra Eles agem lado a lado O Espírito Santo É que nos ilumina Para que compreendamos A palavra O Espírito Santo É quem faz com que Nosso coração Seja regenerado Tenhamos um novo coração De maneira que Cremos no evangelho É o Espírito Santo O evangelho Que está na palavra O evangelho É uma mensagem É o tema central Das escrituras Por isso Não há Verdadeiro evangelho Também Afastado das verdades Das escrituras A gente tem que pregar As verdades aqui Temos que nos firmar Nas verdades Que estão aqui Não em coisas Que vêm de fora Da palavra E a palavra Deve ser Nosso óculos Para medir Ou nossa balança Para medir Todas as coisas Ela é a verdade Absoluta Certamente Isso dói Causa calafrio Nas pessoas Dos nossos dias Dos nossos tempos É interessante Meus irmãos Que eu falo isso Sobre a A necessidade E ser pelo Espírito Mas não é porque Eu estou inventando De forma alguma Olhem aí Para o verso 20 O que o apóstolo João diz E vós possuís Um são Que vem do santo E todos Têm desconhecimento Meus irmãos A unção Vamos entender bem O que é unção Unção Ela era Usada Lá na antiga aliança No antigo testamento Como um derramamento De óleo Ou de azeite Sobre a cabeça De sacerdotes Profetas E reis Isso era Uma simbologia Para mostrar Que eles foram Iniciados No ministério Deles Eles recebiam Esse óleo Sobre a cabeça E agora Eles iniciaram O ministério Eles foram Consagrados Separados Para determinado Ministério Aqui Um são Diz respeito Pegando essa Mesma simbologia Ao recebimento Do Espírito Santo Você é cristão Eu quero te dizer uma coisa Se você é cristão Você só o é Porque você recebeu O Espírito Santo Todo cristão Iniciou a sua caminhada Cristã Creu verdadeiramente E se tornou um cristão Porque o Espírito Santo O convenceu O Espírito Santo Mudou a sua condição De cair do cego Para alguém que agora Enxerga Que é vivificado Alguém que estava morto E recebe vida É pela ação do Espírito Santo E o Espírito Santo Faz isso agindo Com a palavra Olha só o que diz O verso 20 Que interessante Novamente E vós possuís A unção Que vem do Santo Vem de Cristo Vem do Senhor Jesus E todos Têm desconhecimento Essa unção É que nos dá Esse conhecimento Das escrituras Porque tem gente Que lê a mesma escritura Que nós E muitas vezes Não entende Eu conheci um ateu Que pegava no meu pé No tempo que eu trabalhava Na academia Que ele tinha lido A Bíblia cinco vezes Jonathan conheceu ele O cara pegava no meu pé Tinha lido mais que eu Na época Que eu era recém convertido Mas ele não cria nessas verdades Muito pelo contrário Ele criticava com força O cristianismo Sabe por que meus irmãos? Não é por mérito meu Que eu entendi E ele não entendeu É obra do Espírito Santo Por isso Toda obra de salvação Do Senhor É dele É 100% ele Desde a eleição Antes da fundação do mundo Desde a conversão Pela ação do Espírito Santo Crendo na redenção Que recebemos na cruz do Calvário Em Cristo Jesus Tudo é obra do Senhor Toda obra é do Senhor Nós somos simplesmente Agraciados E recebemos ela E o Senhor faz isso Por meio do Espírito E da sua palavra Ele age Nos nossos corações Olha o verso 21 O que diz Verso 21 Não vos escrevi Porque não saibais a verdade Antes Porque a sabeis Porque eles foram ungidos Receberam o Espírito Santo Eles conhecem a verdade João está escrevendo Para crentes aqui Isso é para nós Nós conhecemos a verdade Porque recebemos A unção do Espírito Santo E porque mentira alguma Jamais procede da verdade Vocês conhecem É o que João está dizendo Vocês receberam o Espírito E conhecem a verdade do Evangelho A verdade da palavra Não caiam nessas ciladas Vocês conhecem Esse é o teste doutrinário Os que são do Senhor Não caem no engano Dos anticristos Não caem no amor ao mundo Porque possuem o Espírito Santo E são firmados Na palavra do Senhor É isso que nós vemos no texto Esse texto precioso Louvado seja o Senhor Meus irmãos Porque pela ação do Espírito Somos levados à fé E ao conhecimento Das verdades Do Senhor Da verdade Do Evangelho Que é aquilo que é essencial E de todas as verdades Que fluem das escrituras Decorrentes do Evangelho Louvado seja o Senhor Você é crente Você tem o Espírito Santo Você foi ungido E você só é crente Porque você crê no Evangelho E você crê Porque você tem o Espírito Santo E Ele te deu Esse conhecimento da palavra Esse entendimento Ele abriu a sua mente O Espírito Santo Meus irmãos Quando unge o crente Ele faz com que o crente Inclusive Consiga discernir O que é verdade O que é engano Nós conseguimos discernir Porque o Espírito Santo Está agindo em nós Para compreendermos a palavra A gente consegue entender O que é verdade O que é engano É o Espírito Santo Agindo em nós Que faz com que nós Nos levantamos E sejamos oposição Contra o engano Não simplesmente Tenhamos discernimento Mas sejamos oposição É o Espírito Santo Habitando em nós Que faz com que Suportemos os ataques De Satanás E todas essas mentiras Vamos caminhar Vamos caminhar Que eu vi que a hora avançou Senão o presidente Não me chama mais para falar Vamos lá Verso 24 Leiam aí por favor Verso 24 1, 2, 3 Podem ler Olha só que maravilha Permaneça em vós O que eu visto desde o princípio Sabe o que ele está falando? O Evangelho Que fez que vocês fossem cristãos Se tornassem cristãos Vocês ouviram E creram no Evangelho Por causa da ação do Espírito Permaneçam Permaneçam No Evangelho Quem permanece no Evangelho Meus irmãos Permanece no Filho E no Pai Fique firme no Evangelho Nessa mensagem Jamais negocie ela E você estará firmado No Filho e no Pai Você estará firmado No Deus Triuno Você estará firmado No único Vivo E verdadeiro Deus E olha só o que Diz o verso 25 E esta é a promessa Que ele mesmo nos fez A vida eterna Louvado seja o Senhor Os que estão firmes No Evangelho Que conheceram desde o princípio Por causa da ação do Espírito Esses tem uma grande promessa A promessa de vida eterna Você tem vida eterna Você crê no Senhor Você tem vida eterna Louvado seja o Senhor Tâmara Você tem vida eterna Se você crê no Senhor Você está no Filho E no Pai Você tem vida eterna Ninguém pode tirar Das mãos do Senhor Porque é o Espírito Santo Quem está te conduzindo Tem a soberania de Deus E a nossa responsabilidade De permanecer Mas é Ele quem vai fazendo Com que permanecemos Estejamos cada vez Mais firmados no Senhor Maravilha, irmãos Maravilha É preciso permanecer na palavra Pelo poder do Espírito Dependam do Espírito Santo Busquem o Senhor E vocês vão estar Sendo preenchidos Tomados pelo Espírito Santo E é interessante Que o Espírito Santo É que nos leva a palavra Inclusive ao conhecimento Da palavra E faz com que anelemos a palavra E quanto mais lemos a palavra E nos enchemos dela Nós somos enchidos também Com o Espírito Santo Então a via de mão dupla O Espírito Santo Vai te levando a palavra O Espírito Santo Que vai te conduzindo na fé Quanto mais você busca Conhecer o Senhor Nas Escrituras Até essa intimidade com o Senhor Você vai sendo enchido Com o Espírito Santo Essa é a nossa vida, meus irmãos E é dessa maneira Que nós vamos vencer Os anticristos Os enganos E não vamos cair Não vamos nos apostatar Pela graça do Senhor Pela ação do seu Espírito Vamos caminhar para o fim Os dois últimos versos Verso 27 Quanto a vós outros A unção que dele recebestes Permanece em vós E não tem desnecessidade Que alguém vos ensine Mas como A sua unção Vos ensina A respeito de todas as coisas E é verdadeira E não é falsa Permanecei nele Como também Ela vos ensinou O que o apóstolo João Está dizendo aqui? Ah, se eu tenho o Espírito Santo Eu não preciso que ninguém mais me ensine Vou escutar mais sermão, não Vou mais para os grupos de discipulado Não, não é isso, viu irmãos De forma alguma Ele está falando sobre ninguém E vos ensinar em relação a Os falsos profetas Eu já tenho a verdade E eu sei discernir Eu não preciso ouvir esses enganos De fora Não preciso acrescentar mais nada Eu não preciso querer inventar a roda O Evangelho está aqui Nós temos inclusive a história da igreja Nós estamos no século XXI Foram 20 séculos atrás De história da igreja Para nós nos firmarmos E principalmente nas escrituras Principalmente nas escrituras Por que a gente tem que inventar a roda E ficar abrindo mão do Evangelho Para receber modinhas novas Porque as pessoas gostam de atrair assim Sempre tem que ter a nova Ah não, o que já é antigo Já não mexe mais E aí fica inventando coisa nova Não, é o Evangelho do Senhor Jesus Que é antigo É antigo O Evangelho do Senhor Que existe desde Gênesis 3.15 Quando foi prometido Aquele, o descendente Que pisaria a cabeça da serpente E seria ferido no calcanhar Ali já era o Evangelho sendo anunciado É nisso que nós nos firmamos Não precisamos inventar coisas novas E cair nos enganos Ele nos ilumina Ele nos ensina Na sua palavra E é nisso que nós devemos nos firmar Todo cristão tem O Espírito Santo Como já disse Então Todos conseguem discernir Essas verdades Todos E aí a gente vê o ensino contrário Ao invés de falar Não, o Espírito Santo já me ensina Eu não preciso ouvir a palavra Não preciso estar aqui na mocidade Inclusive Não, é justamente porque Temos o Espírito Que estamos aqui E Ele pode aplicar Essas verdades ao nosso coração Que Ele pode nos ensinar Se você está aqui E eu estou falando E você está entendendo algo Dê glórias ao Senhor É a ação do Espírito É a ação do Espírito Que se de fato Eu estou pregando O que está nas escrituras E eu creio que estou É porque Ele iluminou a minha mente Ele foi comigo durante a semana Nos estudos das escrituras É o Espírito Santo, irmãos Então isso deve nos motivar A aprender mais e mais do Senhor Na verdade Nas escrituras Porque o Espírito Santo é conosco E Ele ilumina a nossa mente Aprendemos uns com os outros Porque o Espírito Santo é conosco E Ele habita em nós E nós podemos contar com Ele Por fim Por fim João conclui com o verso 28 Dizendo Filhinhos Agora pois Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E dele não nos afastemos Envergonhados Na sua vinda Ele conclui dessa maneira Dizendo mais uma vez Permaneçam nele Até o fim Permaneçam firmes Ele conclui dessa maneira Permaneçam No Senhor Permaneçam na sua palavra Permaneçam no Evangelho Pela ação do Espírito Fiquem firmes E no último dia Vocês não vão ter Do que se envergonhar Vocês podem chegar Diante do Pai No dia do juízo Confiado Sem vergonha Do Senhor Porque seus pecados Foram perdoados Em Cristo Jesus Não pelas suas obras Não pelos seus méritos Mas pelo que o Senhor Jesus fez E você creu nisso O Espírito Santo Te deu discernimento Você foi regenerado Transformado E permaneceu no Senhor Você pode chegar Diante dele Confiadamente Nós temos livre acesso Nós não precisaremos Nos envergonhar Nesse dia haverá Uma grande peneira Irmãos Porque tem muitos Que não permanecem No Senhor E no último dia Se envergonharão No último dia Serão contados Como os transgressores Não redimidos E terão que pagar Pelos seus pecados Porque não permaneceram Firmes no Senhor Nesse texto Eu vejo inclusive A maravilhosa doutrina Da perseverança Dos santos Nós somos Nós devemos Perseverar E é interessante Porque do verso 24 Ao verso 28 Aparece seis vezes A palavra permanecer O verbo permanecer Permanecer Para dizer Permaneçam Ficam firmes Pela ação Do Espírito Santo Fiquem firmes Façam tudo Que vocês tiverem Que fazer Fiquem firmes No caminho do Senhor Confiados Na ação dele Louvado seja o Senhor E no final Se ficarmos firmes De fato E não precisarmos Nos envergonhar Glórias sejam dadas Ao nome do nosso Deus Por meio do seu Filho Pela ação do Espírito Nos salvou Nos redimiu E nós somos dele Quem pagou Meus irmãos O preço foi Jesus E o penhor Da nossa herança Que vai nos levar Firmes até o final É o Espírito Santo Que nos dá discernimento Da sua palavra Nos gera fé No nosso coração Para crermos Nessas verdades E praticarmos Essas verdades E essa é a garantia Da nossa salvação Se você assim Caminhar E o Evangelho de João Ou melhor A primeira carta Mostra de maneira Maravilhosa Que nós podemos Ter certeza da salvação Se andarmos Como ele andou Se andarmos firmes nele Confiados Na obra de Cristo Na ação do Espírito Que o Senhor nos abençoe Nos fortaleça Como mocidade Como igreja do Senhor A permanecermos A amarmos o Senhor Acima de todas as coisas E assim não amarmos o mundo E a pela ação do Espírito E por meio da palavra Permanecermos firmes No Evangelho Na palavra do Senhor E assim não seremos enganados Até o último dia Vamos orar? Senhor Deus Amado Pai Louvado seja o nome do Senhor Por essas verdades Pai Nós te louvamos Ó Deus Porque O Senhor Olhou pra nós Com amor inigualável Pai O Senhor Olhou pra nós Com um amor Que é difícil pra nós Entendermos De maneira completa O Senhor O Senhor olhou pra nós Que tínhamos ofendidos O Senhor E poderia Lançar-nos No inferno Pai Seria Simplesmente Santo Justo Do jeito que o Senhor é Mas o Senhor Nos amou Pai Enviou o Seu Filho Unigênito Para que Ele Na cruz do Calvário Levasse sobre si Os nossos pecados A nossa dívida E pagasse Se nós fôssemos considerados Diante do Senhor Justo Esse é o amor Do Senhor Pai Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8 O Senhor Prova o Seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Ajuda-nos Pai Olhando pra esse amor Com que o Senhor nos amou Amarmos o Senhor E amando o Senhor Certamente Pai Não amaremos o mundo Não amaremos as coisas Que há no mundo Até porque elas são Passageiras Fugazes E o amor do Senhor Dura para sempre Pai E nos dá vida eterna Te louvamos Pai Te louvamos Deus Porque de fato Nesse mundo Há muitos enganadores Apseu dos Cristos Pai Que prometem redenção Que prometem Conforto Que prometem paz Vida longa Pai Mas eles não podem cumprir O único que pode cumprir Verdadeiramente É o Senhor E nós te louvamos Porque temos essa verdade Pai Pedimos que abra os nossos olhos E nos firme Nessa verdade Cada dia mais Pela ação Pela ação do teu Espírito Pai E por meio da tua palavra Leva-nos As santas escrituras Pai Que sejamos cheios dela Que olhemos pra ela E vejamos o amor do Senhor Em cada página Pai Que vejamos a mensagem Do Evangelho Que vejamos A grande história De redenção Desde Gênesis Apocalipse Que isso inunde O nosso coração E nos inflame Pai Pra vivermos pro Senhor E permanecermos Até o último dia Ser conosco Pai E que lá no último dia Quando formos contados Com os salvos Pai Com a igreja do Senhor Olhemos pros céus Olhemos pro Senhor Levantemos as nossas mãos E que nós Possamos dar glórias Ao nome do Senhor Pai Ser conosco Ajuda-nos Pai Ajuda a tua igreja Essa é a nossa oração No nome de Jesus Amém Amém